A guarnição da polícia militar realizava rondas por uma das ruas do município de Itupiranga quando avistou um condutor em alta velocidade em uma via Foi dada a ordem de parada e o homem foi identificado como Elton Batista da Silva que informou não estar de posse do documento do veículo e alegou ter pago 3.500 reais pela motocicleta Diante dessas informações, ele foi conduzido para a delegacia e ficou a cargo da polícia judiciária as investigações para saber se os fatos narrados por ele tem veracidade Em outra ocorrência, Moisés Ramos da Silva foi encontrado de posse de uma motocicleta que estava com o chassi raspado O fato chamou a atenção dos militares O condutor alegou ter adquirido o veículo em um leilão Na delegacia de polícia civil de Itupiranga foi possível constatar que a moto estava com registro de roubo ou furto Diante disso, ele foi apresentado, está à disposição da justiça E agora a polícia judiciária vai fazer as devidas investigações para constatar a real participação dessas pessoas que realmente são receptadores ou foram elas mesmas que efetuaram os furtos ou roubos desses veículos Quero ressaltar que aqui em Itupiranga a polícia militar, dentro das suas atribuições tem feito o seu trabalho diuturnamente, incansavelmente na tentativa de coibir diversos tipos de crime E aí E aí E aí E aí E aí E aí